Olá pessoal, aqui é o King Robert e estou fazendo mais um vídeo para Home Total War, outra batalha de cerco, acho que é a milésima que eu faço. E aqui é uma batalha bem simples e eu planejei para ser uma batalha pequena, não tem grande coisa, a minha estratégia vai ser bem simples, tanto que eu já mostrei até para vocês, mas mesmo assim eu estava um pouco afim de fazer um vídeo, tá? Pensando bem eu vou fazer uma coisa diferente nesse vídeo, eu vou defender o centro da cidade dessa vez, porque eu sempre defendo os portões, acho que deve ter ficado quase tedioso até. Com sorte a máquina só vai atacar de um lado e eu vou deixar essa unidade para defender, aqui, acabaria eu vou mover conforme eu necessitar. Vocês já podem ver aqui como são meus exércitos, é quase que simples até. E essas tropas todas eu vou mover conforme eu preciso, claro. Vou até deixar assim, que já estão mais prontos para se mover. E é, vamos nessa. Só uma coisa que eu acho que talvez me dê uma pequena vantagem, e eu não gosto muito de fazer isso em batalhas, mas eu vou fazer só para poupar vocês de ter que assistir muita coisa. Eu estava fazendo agora há pouco outro vídeo, mas acabou que me ligaram e daí, e era uma coisa meio importante. Então, eu acabei tendo que parar o vídeo, e não queria colocar um vídeo em que eu tive que desligar e tal, ia ser meio que, não muito legal sabe, eu ter que parar o vídeo no meio só para atender uma ligação. Se fosse uma live stream, talvez até fosse normal, desce para levar na boa e tal, mas não. É, as fracias ficam batendo aqui, porque meus exércitos não são muito inteligentes. Mas, essa é uma das coisas que eu gosto mais no medieval, eles iam atirar exatamente por cima, e iam fazer uma volta gigante aqui, e cair no inimigo. Nesse, a maior parte das flechas erram até. Esse outro vídeo que eu estava fazendo, ia ser uma batalha semi-histórica, onde iam ser os exércitos da Rainha Búdica, contra, atacando as tropas romanas para reconquistar as cidades britânicas que os romanos ocuparam. Mas o vídeo acabou não ficando muito bom. Agora, que essa minha tropa vai ser massacrada aqui. Colocar uma saivada de flechas em chamas. Os elefantes, me preocupam muito. Porque se eles vierem aqui, eles não só vão matar, eles vão matar os próprios homens, o que é bom. Mas eles também vão destruir minha formação. Com minha formação destruída, meus homens vão usar as espadas. Os meus homens, eles serão massacrados. Ok. Esses meus sacerdos vão ser sacrificados. E vão ter que atacar elefantes. Não sei qual é isso, que triste. Se treinar a vida inteira para usar um arco e nunca chegar perto de inimigos, ter que enfrentar elefantes. Eu realmente odeio muito elefantes nesse jogo. Porque eles são inúteis se tu usa eles. Mas se o inimigo usa, eles são as melhores tropas do mundo. Vai ser uma batalha difícil só por causa dos elefantes, na verdade. O resto é fácil. Por causa dos elefantes. Esse elefante, por exemplo, provavelmente vai destruir minha formação inteira aqui. Então, é. Por isso que eu não amo eles. Mas as vezes eles morrem Tão fácil que até Ok, eu pareci um idiota agora Por ter falado que o uso dos elefantes E aqueles dois terem morrido tão Simplesmente. Quero ver se eles vão me mandar Tropas por algum dos meus Tropas Hum, eu vou mandar por um só. Isso quer dizer que eu vou colocar Outra tropa aqui E usar essa pra ir aqui Ai meu Deus Nossa, eu não acredito. Por que um deles Estão meando no chão? É, deixa Deve ser só Um problema leve aqui no jogo. Os elefantes estão fugindo Isso é ótimo. É, a batalha não vai ser muito longa. Eu realmente gosto da cultura egípcia Tipo De todas as civilizações que existiram A egípcia foi a primeira a me chamar a atenção Que desde pequeno eu gostava Que desde pequeno eu gostava Um pouco de história e tal Mas a egípcia foi a primeira que realmente Chamou bastante a minha atenção Minha cavalaria é retardada Isso é só um comentário Porque Eles podiam simplesmente ter ido ali Mas não Eles tinham que dar toda essa volta E aí Pelo visto Eu superestimei o exército inimigo Tava pensando agora Se É É Meio que tava pensando Quando eu era mais jovem Deve parecer esquisito Tipo Eu tinha uns 7 anos Eu já me interessava Por egípcios e tal Então isso lá Meio estranho Mas o que realmente Acabei me apaixonando Por assim dizer Foi Europa medieval Bom Idade medieval em todo mundo Mas Europa Com uma atenção um pouco especial Ó Viu Já ganhei a batalha aqui É Pra concluir Eu sempre gostei de história E Acabei me apaixonando ainda mais Por esses jogos Principalmente quando eles seguem Como a história foi Que é o caso desse daqui Ok Vou terminar a batalha Pra vocês não terem que Perseguindo tropas É Vitória Heróica Aqui Vitória época Como que seria Uma música Épica De fundo Tá Foi uma batalha divertida Espero que tenham gostado Se gostaram Se inscrevam Deem like Ou favoritos Favorito Na verdade E comentem Sua opinião Ou se precisarem De alguma ajuda Com o jogo Até Podem comentar É isso Até a próxima